E eu que, tipo, por isso que eu não gosto muito de morar em prédio, por isso, né? Porque às vezes eu quero sair num tempo de sair. E às vezes eu desço pra cá e fico aqui, ó. Parado? Tipo, na recepção, sabe? Eu não gosto de morar em prédio, não. Elevador eu não suporto, entendeu? Obrigado, senhor. Tô reclamando, não, mas tipo... Tô falando assim, não se compara com casa, sabe? A pior coisa do mundo é elevador. Tem que esperar uma lata vir pra levar pra sua casa. Desce na lata. Você chega em casa, quando você mora em prédio, você não tem a sensação que chegou em casa. Porque você tem que esperar essa lata vir, buscar. E às vezes a lata para com você dentro. Eita, medo do desespero. Aí sempre um pânico, sabe? Tipo, será que vai... É sempre a expectativa. Será que essa porra vai parar comigo dentro? E será que essas cordas vão se torar, tá? Vai no chão. E aí você tem que encontrar com alguém. Tem que dar sorriso. Ou então fingir que não quer. Ou então, meu Deus, apertando pra entrar logo antes da pessoa. É a parte ruim de morar em prédio. Caso você já chega em sua casa, você já entra. Uhul, foi. Agora a casa de São Paulo. Ei. Sabe que pai tem bom rosto. Casa de São Paulo vai ficar tipo assim. Vocês sabiam que esse apartamento meu... Eu já disse pra vocês. Eu gostaria de repetir esse apartamento aqui. Foi eleito no ano que ele foi lançado na Vogue. É o apartamento mais bonito do ano. Foi. Tá porra. A casa de São Paulo vai ser igual. Vai ser igual. Gastei, menino. Também tudo pago. Graças a Deus. Tudo, tudo paguinho. Tudo paguinho. Sei quem tava dizendo no programa de televisão um dia desse. O Carlinhos é a casa de São Paulo dele. Era o aluguel. Digo, tá ruim, querido. Só fui pobre uma vez na minha vida. Volto a ser mais nunca. Entendeu? Volto a ser de jeito nenhum. Compro nada. Não moro nada do aluguel. Não gosto de ver nada. Não gosto de parcelar nada. Minto. Minto. Hoje em dia é parcelo. Bastante coisa. Porque você ganha bônus, né? Mas eu não suporto. Mas eu tô muito, 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 muito ansioso. Tipo assim... Quero voltar a malhar, cara. Porque eu sempre treinei bastante, né? Vocês dizendo aqui, suba de escada, uai. Ui, suba você de escada. Ah, eu tô embora. Tô dizendo que o elevador é uma parada chata. Mas pior é se eu subir de escada. Entendeu? Nada na vida é perfeito, gente. Então me deixe reclamar. Entendeu? Eu vou subir três, andar todo dia de escada. Toda hora de escada. Não, eu prefiro passar o pânico ali de ficar preso. Do que fazer esse exercício físico. Toda hora. Passa você. Embora. Essa semana o Luva de Pedreiro mandou pra mim... Ele já tem mandado antes, né? Tipo, ele mandou... Tá aí embaixo até. Cara, eu tinha dito isso aí no começo. Disse, Luva, é o seguinte. A gente veio de realidades um pouco parecidas. Um pouco, né? Mas a sua ainda era pior. Você era mais relascado. Você veio do sertão. Entendeu? Eu trabalhava na enxada. Mal sabe ler. Eu ainda fui mais espertinho. Aprendi a ler. Óbvio que tive mais condições do que ele. Mas eu disse, Luva, acostume-se. As pessoas são assim. Enquanto você tá ali analfabeto, entendeu? E fazendo graça pra elas. Mas na pobreza. Elas vão gostar de você. A partir do momento que você dá uma crescida. E aí você arruma uma mulher bonita. Você quer pegar uma mulher bonita. Né? Aí você dá uma viajada. Aí você faz tudo aquilo que qualquer pessoa no seu lugar faria. Viveria. Aí pronto. Aí eles começam a querer derrubar você. Acostume-se. Infelizmente, as pessoas são assim. Porque eu particularmente não vejo esse menino fazendo mal a ninguém. Sabe? E aí o pobre não pode pegar uma mulher gostosa, bonita. O pobre não pode. Gente, tudo isso que esse menino faz, você faz igual. Entendeu? Ah, porque ninguém não. Meu amor, ninguém. Ah, interesse dela. Ah, muito interesse dela. Sim, interesse dele nela. Se a mulher é bonita, gostosa, bem arrumada. O quê? A mulher vai querer um pobre lascado. Não vai querer não, gente. Entendeu? Interesse dos dois lados. É igual o povo dizia com o povo da vida. Ah, esse povo bonito só quer pegar esse povo da vila porque não sei o quê. É pra ganhar fama. Claro! Não sei se é o caso da moça. Mas tipo assim. Claro. E o feio quer pegar a bonita pra quê? Não interesse não, é? Se não fosse interesse, o feio pegava o feio. Então é muito. É querer viver na Alice, né? No mundo, no país das maravilhas. Todo mundo tem interesse em alguma coisa. Todo mundo tem interesse em algo. Ninguém chega ninguém por nada. Ah, é porque eu tenho luz. Ok. Ninguém abajur, não. Isso aí com o tempo. O amor se conquista. Tudo muda. E a pessoa se apaixona porque a pessoa tem por dentro. Mas o ser humano, ele é visual. Visual, financeiro. Tudo ao. Mas o rei tem que esse menino sofre. Esse menino era amadíssimo. Todo mundo gostava. Enquanto o menino tava lá na roça, chutando uma bola velha, correndo quilômetros. Todo mundo amava. Aí o menino prospera um pouco. Aí pronto. Aí o povo não... Desce o cacete do menino. Gente, você é tão feio. Ih, por isso que não prospera. Não o meu grupo, né? Meu grupo são os melhores que tem de sair da internet. Por isso que é quem me segue. Porque pensa igual a mim. Mas o resto... Invejosos. Redarentos. E é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Entendeu? Não lembro. Não sei quando. Cãs são. E é sempre o pobre. O pobre é o cão. O pobre é o cão. Entendeu? Ah, e que era pra ser o povo mais unido que existe. Que era pra ser o povo mais unido. Um pobre tá levantando. Vamos levantar mais ainda. Pra eu levantar outros pobres. Mas não. É babado. Não é babado. Por isso eu não dei o gostinho. Quando eu queria me cancelar. Eu aqui. Tam, tam, tam. É gravado. Tam, é gravado. Tam, é gravado. Eu dizia. De jeito nenhum. Daqui ninguém me tira. Esse lugar é meu. Entendeu? Se você for outras pessoas. A cabeça é fraqueza. Quanta gente não adoeceu. Quanta gente não se perdeu. Por fazer simplesmente. As mesmas coisas que qualquer pessoa faria. Aí cancelam o povo por besteira. Tudo não gosta. Não sei o que. Aí eu disse a ele. Pô, segure meu filho. Segure. Que é isso.